Olá, bom dia. Diretores da Anvisa decidem nos próximos dias sobre o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan. Maratona Enem. TV Brasil vai transmitir aulas gratuitas para ajudar os candidatos. E você vai ver na série especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, como funciona a acessibilidade para quem precisa de atenção especial na hora de realizar a prova. Esses são os destaques desta quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Nós começamos essa edição com as últimas informações sobre o combate à Covid-19 no Brasil. Daqui a pouco, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai fazer um balanço das ações no estado do Amazonas. E está prevista também uma reunião da Anvisa no próximo domingo para definir a autorização de vacinas. Vamos conversar então com a repórter Alessandra Lago. Ela está lá no Rio de Janeiro. Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. O ministro Eduardo Pazuello chegou em Manaus no domingo para dar apoio às ações de reforço ao plano de contingência para enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. Daqui a pouco, às 9 da manhã, horário local, ele vai fazer um balanço das medidas implementadas na cidade. Lembrando que as ações de combate à Covid-19 no Amazonas já estavam sendo planejadas há alguns dias. E agora, falando de vacinas, no próximo domingo, a diretoria colegiada da Anvisa se reúne para discutir os pedidos de autorização para uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac e da Fiocruz com o consórcio AstraZeneca Oxford. Os institutos devem informar à Anvisa resultados como os estudos clínicos da fase 3, testes de pureza, identidade e potência da vacina. Renata, e a Anvisa fez um alerta para a venda de vacinas falsas na internet? Segundo a agência, não há, neste momento, qualquer vacina contra a Covid-19 registrada ou autorizada em caráter emergencial. E alerta que casos como esse podem ser denunciados à ouvidoria da Anvisa. No site gov.br barra Anvisa. Voltamos com você. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. A Caixa Econômica Federal completou 160 anos. Ao longo de sua história, manteve o foco nas políticas sociais. E em ano de pandemia, ajudou o país no enfrentamento à Covid-19, garantindo, por exemplo, que o dinheiro do auxílio emergencial chegasse aos brasileiros. O maior banco do Hemisfério Sul, a Caixa Econômica Federal, é uma instituição 100% pública e caminha lado a lado com a trajetória do país. Diante da pandemia, foi responsável por um conjunto de iniciativas fundamentais no enfrentamento à Covid-19, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Foram mais de 535 milhões de pagamentos do benefício para quase 68 milhões de brasileiros. Além do crédito de 36,5 bilhões do saque emergencial do FGTS. Buscamos alternativas. Um governo que não seifou um só emprego. Muito pelo contrário. Manteve milhões de empregados pelo Brasil. Os pequenos empregadores também tiveram ajuda para passar pela crise. O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, garantiu recursos para apoiar mais de 500 mil empresas em todo o país. Ao todo, o Brasil obteve um volume total de crédito que superou 37 bilhões e meio de reais. Em 2020, foi realizada a maior operação de inclusão social, digital e financeira da história do país. Das 105 milhões de contas digitais, 35 milhões foram criadas para pessoas que não tinham acesso ao sistema bancário. Nenhum país, até onde nós saibamos, pagou tanto, tão rápido e com uma inclusão tão profunda quanto o Brasil. É a nossa caixa trabalhando pelo Brasil. E o Banco do Brasil anunciou a abertura de 14 novas agências para atuar no setor do agronegócio. A instituição também vai intensificar a atuação em 243 municípios e 71 mil clientes vão contar com atendimento especializado. A política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade ajuda a gerar renda para as famílias que vivem do extrativismo e contribui para a preservação dos recursos naturais e a manutenção da floresta. E já estão valendo as novas regras para extrativistas que precisam de subvenção do governo. As novas regras valem para pedidos de subvenção feitos a partir desse mês de janeiro para produtos como o açaí. A subvenção é o valor oferecido ao extrativista quando é comprovada a venda no mercado por um valor inferior ao preço mínimo estipulado pelo governo federal. Este gerente da Companhia Nacional de Abastecimento explica as mudanças. As duas principais são a vedação de comercialização entre agricultores familiares e entre parentes de primeiro grau para promover maior transparência nas operações e também vamos vedar as operações que ultrapassem o quantitativo indicado pelo IBGE na pesquisa de produção que eles fazem. No fim do ano, os ministérios da Agricultura e da Economia também aumentaram o limite orçamentário da política de garantia dos preços mínimos de R$ 25 milhões para R$ 30 milhões. Com isso, outras 2.258 famílias extrativistas que protocolaram o pedido de subvenção em 2020 vão poder receber os recursos. São beneficiados três estados, dentre eles os principais Maranhão, Piauí, Acre, Paraíba, Minas Gerais e outros. Vamos falar de educação? Quem busca uma bolsa para cursar o ensino superior, atenção! As inscrições para o programa Universidade para Todos já estão abertas e podem ser feitas no site do ProUni até o dia 15 deste mês. Valéria tenta uma vaga em medicina desde 2016 e para realizar o sonho, espera conseguir uma oportunidade pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. Esse ano não vai ser diferente, é uma expectativa muito grande quando as inscrições estão abertas e ainda mais quando chega a hora do resultado. São mais de 162 mil bolsas e instituições de ensino superior particulares de todo o país Para concorrer ao desconto integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda da família deve ser de até três salários mínimos mensais por integrante. Podem se inscrever no ProUni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem do ano de 2019. No Enem, o aluno, para concorrer ao ProUni, ele deve ter obtido no mínimo 450 pontos de média das notas e também não pode ter tirado zero na prova de redação. As inscrições estão abertas até 15 de janeiro e devem ser feitas pelo site ProUniPortal.mec.gov.br Está confirmado o Enem nos dias 17 e 24 de janeiro, versão impressa, e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro, versão digital. Para ajudar quem vai fazer as provas, a TV Brasil transmite quatro aulões preparatórios de forma gratuita. As revisões de conteúdo começam já a partir desta quinta-feira, na Maratona Enem. Natália vai tentar o Enem pela terceira vez para realizar o sonho de fazer enfermagem. Ela trabalha o dia inteiro e está contando com aulões online, gratuitos, para ajudar nessa preparação. Já está na reta final, né? Então, querendo ou não, um pouquinho de conhecimento a mais. Estou bem confiante, me preparei bem, acho que agora vai. Mas quem não tem acesso à internet vai poder acompanhar a Maratona de Aulões pela TV Brasil graças a uma parceria entre o governo do Distrito Federal, autor do projeto, o Ministério das Comunicações e a empresa Brasil de Comunicação, EBC. 96% do Brasil tem TV. Então, significa que a TV Brasil vai poder chegar em 96% dos brasileiros. A EBC é uma empresa que tem velocidade, tem tecnologia. A gente vai transmitir na televisão aberta, no canal do YouTube e também na nossa plataforma de streaming. Então, a gente está preparado para fazer essa contribuição nesse momento onde todo mundo tem que fazer algo a mais para contribuir com a educação no Brasil. O ministro da Educação destacou a importância da iniciativa para chegar aos estudantes que mais precisam. A disposição do governo federal e aqui da nossa EBC de divulgar gratuitamente para o Brasil todo essas aulas. Serão quatro dias de aulões, quinta-feira e sábado desta semana e quinta e sábado da semana que vem, sempre das duas às seis da tarde. Todo aulão terá um material de apoio para os alunos, com resumo teórico e as questões que serão resolvidas durante a aula. Os professores também vão dar dicas de como tirar nota máxima na redação. Para baixar o material dos aulões, o aluno deverá fazer a leitura de um QR Code, que vai aparecer na tela ao longo da transmissão. Estou certo que vai ser mais uma iniciativa vitoriosa do Ministério das Comunicações, do Ministério da Educação, em conjunto com a EBC. Nos dias 17 e 24 de janeiro, a TV Brasil também transmite a correção das questões ao vivo, das 19h30 às 21h. Os aulões e as correções também serão transmitidos pelos canais youtube.com.br tvbrasil e youtube.com.br tvbrasil.gov. Entre os quase 6 milhões de inscritos do Enem, há pessoas que precisam de atenção especial para realizar as provas. Neste ano, segundo o Inep, são mais de 50 mil candidatos nessa condição. Filipe tem deficiência intelectual. Aos 20 anos, ele fez cursinho com foco no Enem para concorrer a uma vaga no curso de Educação Física. Graças à ajuda especializada oferecida pela organização do exame, ele pode realizar a prova em condições mais favoráveis. Ele tem direito a 30 minutos a mais do que os demais alunos. Um professor para ajudar ele a interpretar algum texto e preencher o gabarito. Uma sala sozinha para ele, ou se tiver mais outro deficiente junto, e um fiscal acompanhando. As adaptações oferecidas no atendimento especializado podem ser no formato da prova, na duração do exame ou na sala imobiliário. Nesta edição do Enem, quase 53 mil pessoas vão receber esse tipo de atendimento, a maioria por déficit de atenção. A opção vale para quem tem deficiência, transtorno de desenvolvimento ou mesmo alguma doença ou situação que exija condições diferentes das oferecidas numa sala de aula regular. A solicitação é feita no ato da inscrição no exame. Por exemplo, mulheres com bebês de até um ano que precisam amamentar vão dispor de local para dar de mamar aos filhos. Funcionários da organização da prova entram em contato com os candidatos para checar as necessidades específicas. Por ser algo tão específico, a gente precisa entender a condição individual de cada participante. Então, eles receberam uma ligação e nessa ligação eles informaram o tipo de recurso de acessibilidade que eles precisavam para fazer a prova. Como, por exemplo, uma sala de fácil acesso, maca, cadeira coxoada, lupa. O aumento nos recursos de acessibilidade busca democratizar a prova. Mas o conteúdo permanece o mesmo. E no Sisu, os estudantes concorrem com os candidatos em geral. O ano passado já ele só não entrou justamente por causa da nota de corte. Você tem que batalhar e focar no que vai vir no futuro. A cada ano o INEP busca avançar para aplicar um ENEM de forma igualitária para todos. E uma última notícia. Os benefícios pagos pelo INSS a aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo serão reajustados em 5,45%. A portaria do Ministério da Economia oficializando o índice de correção foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo dia para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau.